Você quer atrair alguém de volta e existe um jeito de fazer isso, usando a lei da atração. Hoje eu vou trazer cinco passos para atrair seu ex de volta para você, usando as energias do universo. Isso serve não só para atrair o seu ex de volta, mas também para manter o seu relacionamento e ele melhorar cada vez mais. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos direto ao ponto. Se você acabou de terminar um relacionamento, o primeiro passo é se desapegar. É um paradoxo, mas para conseguir ter o seu ex de volta, você precisa estar desapegado ou desapegada. Preste atenção nesse princípio. Tudo que você prende, você perde. Tudo que você solta, você ganha. É um paradoxo, mas o universo é cheio de paradoxos. Desapegar é crucial, porque se a outra pessoa pediu o término e você continua se agarrando, você vai acabar afastando ela ainda mais. O universo não trabalha bem com resistência, com apego. Então o primeiro passo é desapegar e criar espaço para que a pessoa possa retornar à sua vida. Você precisa aceitar o término e seguir em frente. Se você não fizer isso, nem adianta ouvir o restante do vídeo porque não vai funcionar, ok? Depois nós vamos para o segundo ponto. Você precisa cortar a conexão energética que você tem com o outro. Como? É simples, mas não é fácil. Você precisa simplesmente parar de se comunicar. Pare de correr atrás. Pare de ver o que o outro está fazendo. Pare de ir stalkear nas redes sociais. Simplesmente pare. Quando você rompe a conexão, o outro vai sentir a sua falta e vai tentar voltar. E é crucial que durante esse período você realmente mantenha a distância. Senão o ciclo de negatividade continua. Então corte o contato por um mês inteiro. Eu sei que é difícil. Eu sei que você vai se preocupar porque você vai ter medo que ele te esqueça ou que ele arranje outra pessoa. Mas você tem que confiar no universo. Se você fizer isso direito, depois desse tempo a pessoa vai sentir a sua falta e vai voltar como um imã. Mas você tem que acreditar que o universo está do seu lado. Mantenha isso na sua mente e evite qualquer contato por quatro semanas. Depois nós passamos para o passo número três. Você já desapegou e você já cortou o contato com ele. Agora é o momento perfeito para definir as suas intenções. De manhã cedo, assim que acordar, a sua mente vai estar mais calma, mais tranquila e as vibrações vão estar no seu nível mais alto. Nesse momento, logo ao acordar, feche os olhos e faça uma visualização. Veja a vida que você quer viver. Imagine como se já estivesse acontecendo. Sabe quando você vai viajar e aí você fica imaginando? Nossa, eu vou nesse lugar, eu vou naquele lugar, vai ser incrível. E você se sente animado porque você sabe que isso tudo está chegando. É isso. Sinta essa animação. A vida que você quer está vindo, está chegando. Sinta isso. Sinta as emoções dessa situação que você quer vivenciar. Você precisa fazer isso por apenas alguns minutinhos todas as manhãs. Uns dois minutinhos. Ou cinco, ou dez. Quanto tempo você sentir que é suficiente? Deve ser um exercício gostoso de fazer. O objetivo não é o de gerar ansiedade. Pelo contrário, ele deve gerar contentamento. É como uma viagem bem divertida que está chegando. E aí você fica na maior expectativa. Isso é definir as suas intenções. Defina isso de manhã, quando acordar. E você também pode fazer antes de dormir. Esses dois horários são excelentes. Logo ao acordar e antes de dormir. Agora, passando para o ponto número quatro. Você deve quebrar a energia negativa e evitar as frequências vibracionais baixas. Se houve brigas ou tensões que levaram ao término, entenda que o foco nesse sentimento só vai expandi-los. Então é hora de quebrar essa energia e também se livrar do ódio, da mágoa e do rancor. Quando você sentir uma emoção pesada, lembre-se de respirar fundo. Uma respiração lenta e profunda. Depois sinta no seu corpo onde isso está te incomodando. E escolha deixar ir, soltar, se desapegar desse sentimento. Pergunte-se, eu quero manter esse sentimento dentro de mim? Manter essa raiva, essa tristeza, esse ressentimento? Não. Então é hora de deixar ir embora. As frequências vibracionais baixas vão apenas servir para criar mais caos para você. E eu sei que você não quer isso. Você precisa se elevar para atingir as frequências vibracionais mais altas. Se você estiver com raiva, você precisa deixar isso embora e respirar profundamente. Deixe ir embora a frustração. Você não vai conseguir o que você deseja na vida se você ficar vibrando nessas frequências. Finalmente, passando para o ponto final, o ponto número cinco. Mantenha-se o máximo de tempo em uma frequência vibracional positiva. Fique no amor. Quando você está na frequência vibracional do amor, você se torna amor. E você vai atrair o amor de outras pessoas. Para sentir esse amor a cada momento, o caminho é sentir gratidão. É se sentir agradecido. Você só está vivo hoje porque outras pessoas possibilitaram isso. Desde quando você nasceu. Pessoas ingratas são pessoas que amam pouco. Seja mais grato. Inclusive a Deus. Ou ao universo. Como você preferir chamar. Pelo simples fato de que você está vivo agora. Tendo saúde para assistir a esse vídeo. Agradeça. Uau! Obrigado por estar vivo. Seja mais agradecido por tudo e por todos. Fique no amor. Espalhe amor. Use o amor para mostrar o seu agradecimento. Seja generoso. Seja bondoso. Seja alguém que soma na vida das pessoas. E quando você conseguir ser essa pessoa que espalha amor, pode ter certeza de que uma avalanche de amor vai voltar para você. Pode ser através do seu ex. Ou pode ser através de um novo amor. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito no amor. Eu acredito no amor. O fato é que se na sua mente subconsciente houver escassez. É isso que vai voltar na sua realidade material. Isso explica por que, por mais que muitas vezes você tente, as coisas nem sempre dão certo na sua vida. Mas a boa notícia é que você pode mudar os programas instalados no seu subconsciente. Mudando assim toda a sua vida. Você tem a capacidade de criar as imagens mentais dos seus mais intensos sonhos. Emanando a energia necessária para dar forma física a eles. Materializando tudo o que deseja. E eu ensino tudo isso e muito mais no treinamento Mestres do Universo. Essa é a sua oportunidade para entrar para o seleto grupo de pessoas que dominam todos os poderes da mente. E sabem como escolher a sua realidade de maneira consciente. A ajuda eu estou oferecendo. Agora cabe a você aceitar. Mas não demore. Porque a cada dia que passa em que você não toma uma decisão, é um dia a menos que você poderia viver uma vida fantástica. E isso é um desperdício de tempo. E tempo é o que você tem de mais precioso. Então toma essa decisão de viver a vida que você quer viver. No treinamento Mestres do Universo, eu te explico tudo o que você precisa saber sobre as leis que regem a sua mente. O link de acesso está na descrição desse vídeo. Os seus pensamentos têm o poder de criar a sua realidade. E você está fazendo isso o tempo todo. De forma consciente ou não. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender o passo a passo para ativar a lei da atração em sua vida. Faça isso por você. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. Teste e veja se você gosta. Aqui no canal, eu também já trouxe centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. O que não pode é ficar sem aprender. Porque esse conhecimento muda a sua vida. Vou deixar aqui a sugestão de uma playlist, uma lista de vídeos grátis aqui do canal, com outros conteúdos para você aprender sobre lei da atração. Até!